Ei, de que você está rindo? De que você ri tanto? E essa alegria de onde vem? Por que tanto riso, alegria e festa? Você está experimentando alguma plenitude? Você está celebrando a finitude da vida? Como somos efêmeros, cambiantes e terminais? Quantos carnavais e outras festanças ao longo do ano? E depois? O que fazer? Como é o dia depois? Mudou alguma coisa? Alguma transformação interessante? Ou a volta do desejo, do tédio e da serenidade? E como disse certa vez um outro filósofo alemão, em geral, festas e entretenimentos brilhantes e ruidosos trazem sempre no seu interior um vazio. Ou melhor dizendo, uma dissonância falsa, mesmo porque contradizem de modo flagrante a miséria e a pobreza de nossa existência. E o contraste realça a verdade. Saudações libertárias, saudações libertinas. Sou saibionte menos um, a voz. Ele é o saibionte zero, a presença. Vivemos em Cyborgânia, em sua era orgulhosamente primitiva. Aqui é um espaço-tempo que, em sua evolução ao acaso, tornou-se uma forma de vida. Vida artificial em um planeta de vidas pretensamente naturais, chamado Terra. Sejam bem-vindos e sejam bem-vindos aqui, a um outro quilombo, que em Cigania é possível indigenizar-se. Sejam bem-vindos e sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos e sejam bem-vindos e sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos e sejam bem-vindos e sejam bem-vindos e sejam bem-vindos. pobres, digo que toda alegria que não foi nascida de um conhecimento trágico, que todo riso que não tenta desviar da evidência da morte, do efêmero, do sofrimento, dá, inevitavelmente, lugar às festas remédio, como o carnaval, os churrascos de fim de semana, as baladas, as grandes comemorações oficiais, os feriados santos, chamados quase nada para celebrar o risco e a aposta de toda a existência, mas sim para testemunhar contra ela. Assim retomo minha questão. De que riem tanto? De que tipo é essa alegria? Vivemos aqui uma espécie de totalitarismo da alegria, porque tudo aqui parece ser capaz de alegrar, numa espécie de sina paradoxal, pois tudo que é capaz de alegrar, dá mais do que ele mesmo pode dar. No entanto, é inútil esperar dela mais do que ela pode oferecer. Parece ser uma espécie de aprovação da existência, não como irremediavelmente trágica, mas uma aprovação da existência como uma ilusão. na verdade é uma espécie de alegria indiferente à felicidade. E o curioso é que essa alegria sempre revela uma defasagem notável entre o riso esperado e o riso obtido. De que riem tanto? De que tipo é essa alegria? Bom, eu sei que o objeto nenhum existe por si só para alegrar, mas vamos tentar ver alguns exemplos, olhar para uma vegetação tropical, o que você vê? Encantos ou produtos comerciais? Aqui eu posso abrir um parênteses muito interessante. Se a gente lê as cartas dos primeiros invasores aqui, em Pindorama, todas as vezes que vão descrever as paisagens daqui, é sempre descrita a partir do modo como isso pode ser explorado. Solo, pragado e monocultura. De subsolo, em busca de ouro. E hoje, você olha para o indígena e o que desejas? Dizimar? Escravizar? Torná-los mão de obra? Ou você deseja aprender outras línguas e outros costumes? Sim, aí a gente pensa como seria o contato dos invasores aqui em 1500 e o contato hoje dos urbanoides com os indígenas. Será que mudou alguma coisa? Se aqui somos uma espécie de nação feita por todas as pessoas do mundo, ao pensar a felicidade, como você vê a sua alegria? Como uma alegria francesa, alemã, estadunidense? Ou ao pensar em felicidade, você pensa numa alegria africana? E quando se dissipa a miragem do humor? O que te fica como consolo? Uma segunda-feira sem ressaca? Ou com ressaca também? Para iniciar sua semana de trabalho escravizado? Ou quando estar em casa? O que te fica como consolo? Uma economia doméstica? Os programas de TV? Os livros remédio? A metafísica platônica? Stand-up? O que te fica de consolo? Eu sei que não existe alegria se ela não for louca. Ou seja, se ela não for uma relação entre tudo ou nada. Então vamos lá. E esse tédio, essa tristeza, angústia e depressão que vejo em seu rosto cansado? Vamos fazer uma brincadeira e tentar encontrar suas razões? Já anunciei algumas das questões anteriores. Onde a gente pode encontrar essas razões? Não em sua consciência temporal. Essa aí que você tem de que você nasceu um dia, que você vai morrer e blá blá blá. Mas sim em sua consciência histórica. Então vamos lá. Tem consciência de que os invasores são oriundos de uma Europa decadente? Dessa decadência, se invade aqui, instaura o Império Colonial e torna todo mundo mão de obra escrava. Será que você é alguém que escapou dessa degeneressência? Será que você ainda é alguém de alguma etnia segregada? Ou você é alguém de uma mistissagem pelo estupro? Você escapou dessa obsessão de subjugar o espírito e o corpo de suas vítimas? Será esse seu cansaço? Cansaço de fugir desses abusos venéreos? Que vivemos há mais de 500 anos? Achas que esse egocentrismo sentimental exibicionista, esse sonhar inútil de orgulho monocultural, essa adolação urbana e esse espírito de colonialismo democrático de direito, esse seu positivismo, esse seu modernismo, não é melancólico? Bom, nesse momento não precisa invocar discursos e belas palavras sobre a alegria brasileira. Pois essa alegria, ela adora ocultar a própria dor. Ela só existe nesse ocultamento. Seu riso é mera tristeza. Mera tristeza preocupada pelo insuportável desejo de buscar a felicidade no mundo positivista, da ordem e do progresso. Melancolia por ter feito a escolha errada e não ter o orgulho humilde de assumir que vives, triste, em vício da imitação, numa terra radiosa. Ah, quanta tristeza há nessa alegria brasileira. Quanto banzo. Quanto pesar de ter seu pai assassinado e sua mãe estuprada. Bom, sabendo disso, não achas que é uma boa hora para, enfim, fazer um carnaval que vale a pena? Onde o riso, a alegria e a festa servem apenas para considerar todas as autoridades como seres grotescos e objetos de rios. Claro, nenhuma autoridade resiste a uma bela gargalhada. As autoridades são perigosas? Logo, respeitáveis? Nada, vamos rir da cara delas. Vamos desmistificá-las. Vamos torná-las seres bufônicos. Penso que uma alegria interessante é aquela que, ao mesmo tempo, temos acesso tanto à felicidade quanto à infelicidade. Que tal fazermos esse carnaval? Um carnaval nascido do conhecimento trágico? Um carnaval que não desvia da evidência da morte, do efêmero, do sofrimento? Que tal fazermos esse carnaval? Hein? E rir como uma manifestação espontânea do nosso gênio criador? Então, uma última pergunta. Que tal trocarmos toda a esperança pela revolta? Hã? Ué, você não quer ser feliz? Bom, para a minha ilustração transversal deste pulso, vou ler um poema de Spatzon, poeta cigano. Nós, os ciganos, só temos uma religião. A liberdade. A dança liberta. E pela liberdade, renunciamos à riqueza, ao poder e à sua glória. Vivemos cada dia como se fosse o último. Quando se morre, se deixa tudo. O miserável carroção ou um grande império. E nós, cremos que naquele momento, é muito melhor termos sido ciganos do que reis. Não pensamos na morte. Não a tememos. Eis tudo. O nosso segredo? Estar em gozar a cada dia as pequenas coisas que a vida nos oferece e que os outros homens não sabem apreciar. Uma manhã de sol. Um banho na nascente. O olhar de alguém que nos ama. É difícil entender essas coisas, eu sei. Ciganos se nascem. Gostamos de caminhar sobre as estrelas. Contam-se coisas estranhas sobre os ciganos. Dizem que leem o futuro nas estrelas, que possuem o filtro do amor. As pessoas não creem nas coisas que não sabem explicar. Nós, ao contrário, não procuramos explicar as coisas as quais cremos. A nossa é uma vida simples, primitiva. Basta nos ter o céu por telhado, um fogo para nos aquecer e as nossas danças e canções quando estamos tristes. A nossa é uma vida simples, primitiva. A nossa é uma vida simples, primitiva.